Eu já lavei o meu carro, me pulei o som Já tá tudo preparado, vem com o velho avó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa carta Me liga mais tarde, tem balada, quero que eu te conversei Na madrugada, dança, bolada, até o sol ganhar A carta me liga mais tarde, tem balada, quero que eu te conversei Na madrugada, dança, bolada, de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, porque são filhos de gaiola A carta me liga mais tarde, tem balada, quero que eu te conversei Na madrugada, dança, bolada, até o sol ganhar A carta me liga mais tarde, tem balada, quero que eu te conversei Na madrugada, dança, bolada, e hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Quero que eu te conversei E hoje vai rolar, vou querer te conversei E depois namorar, porque são filhos de gaiola A carta me liga mais tarde, tem balada, a carta me liga mais tarde, tem balada, e hoje vai rolar A carta me liga mais tarde, tem balada, quero que eu te conversei Gustavo Lima e você 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 Obrigado.